Você se lembra de quanto pânico e curiosidade foram despertados por aqueles misteriosos círculos nas pontações que apareciam em todo o mundo? Bem, dessa vez os homenzinhos verdes não são a causa. As razões apresentadas são de origem mais terrena. Cupins, microtornados, as fundações de antigas estruturas subterrâneas e homens astutos usando um pedaço de pau e uma corda. Mal tivemos tempo de diminuir essa loucura quando milhares de buracos perfeitamente circulares foram encontrados pontilhando o fundo do mar. E dessa vez não podemos suspeitar de nenhum dos possíveis culpados anteriores. Então, de onde vêm essas anomalias misteriosas e elas representam uma ameaça para a humanidade? Este fenômeno em comum ocorreu no fundo do Oceano Pacífico, na costa de Big Sur, Califórnia. Pesquisadores do Monterey Bay Aquarium Research Institute descobriram um vasto campo no fundo do mar que se estende por cerca de 1.300 quilômetros quadrados ou 502 milhas quadradas e tem aproximadamente 5.200 poços ou marcas de poço que medem em média cerca de 175 metros ou 574 pés de diâmetro e 5 metros ou 16 pés de profundidade. Pontilhando o fundo do mar, ao redor dos poços maiores, foram encontrados buracos menores ou micro depressões medindo apenas 11 metros ou 36 pés de largura e 1 metro ou 3 pés de profundidade. No total, o número desses buracos chega a 15 mil. Todos eles têm uma forma perfeitamente redonda e ninguém tem ideia de como esses buracos surgiram. O que sabemos exatamente é a idade desses buracos. Eles foram formados há cerca de 400 mil anos, ou seja, já existiam há 100 mil anos antes mesmo do surgimento do primeiro Homo Sapiens. Pelo menos, essa é a idade de acordo com a datação por carbono. De acordo com pesquisas, os maiores buracos não mudam há mais de 50 mil anos, ou seja, na época em que nenhum único ser humano habitava a costa da Califórnia, ou, neste caso, todas as Américas. As pessoas apareceram por aqui apenas 13 mil anos atrás e vivem lá até hoje. Por conta disso, as fossas no fundo do mar são preenchidas com detritos de origem antropogênica. Um terço dos buracos está cheio de sacos de lixo de plástico e baldes de 18,9 litros, ou 5 galões. E um quinto dos buracos contém material de origem natural, como o paralelipípedos e crânios de baleia. Talvez esses buracos estranhos e perfeitos ocorram como resultado da liberação de metano. Esse gás pode ter borbulhado para criar essas depressões. No entanto, a análise da química da água não mostrou traços que indiquem a presença de metano. Portanto, deve haver algo mais envolvido. Alguns pesquisadores tentam explicar o surgimento dos buracos citando correntes subaquáticas. Outros acreditam que esse fenômeno está de alguma forma associado à atividade animal. Eles levantam a hipótese de que esses poços eram muito menores originalmente, com a largura e a profundidade dos poços realçados por criaturas subaquáticas centenas de milhares de anos atrás. No entanto, ambas as hipóteses ainda estão muito em dúvida. No entanto, existem muitos outros buracos nos oceanos que podem ser atribuídos aos animais. Em 2018, uma equipe de cientistas do National Oceanography Center, em Southampton, usando um robô subaquático a uma profundidade de 4 quilômetros, ou 2,4 milhas, descobriu aproximadamente 3.500 depressões gigantescas em uma área semelhante em tamanho ao centro de Londres. Essas depressões são encontradas no fundo do Oceano Pacífico, em uma área entre o Havaí e o México. Os poços tinham 2,5 metros ou 8,2 pés de largura e aproximadamente 13 centímetros ou 5,1 polegadas de profundidade. Essa descoberta não foi explicada em termos de geologia, então os cientistas concordaram que deveriam ser pegadas. Mas um animal marinho ou terrestre conhecido existente é capaz de deixar pegadas tão enormes, especialmente em tais profundidades onde poucos organismos vivos podem existir, muito menos sentir-se à vontade para pisar no fundo do mar. Mesmo uma pegada feita pelo maior dinossauro já conhecido que foi descoberta na Austrália é muito menor do que essa descoberta, com um comprimento de 1,75 metros ou 5,7 pés. As profundezas do Oceano nunca param de surpreender. Afinal, elas são muito menos estudadas do que as galáxias mais distantes. Mesmo os buracos negros no espaço foram descobertos antes dos do Oceano. E sim, você ouviu certo. Buracos negros no Oceano existem. Pelo menos, você pode chamá-los assim, matematicamente falando. Cientistas do Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurique e da Universidade de Miami usaram modelos de computador e dados de satélite para revelar funis incomuns no Oceano em quase todos os aspectos análogos aos buracos negros no espaço. Nada pode sair de um buraco negro, mesmo a luz. E nada muito pequeno em tamanho é capaz de escapar de um buraco negro no oceano, incluindo organismos vivos e até partículas de água ou areia. A maioria desses buracos é encontrada na parte sul do Oceano Atlântico. Esses buracos parecem muito convenientes para o planeta, com sua capacidade de sugar todo o lixo para dentro de si, trafegando assim águas limpas e quentes da parte sul para a parte norte do oceano. Mas ser pego por tal buraco significa morte certa. A menos, é claro, que você tenha a sorte de ser maior. Por sua vez, alguns buracos no oceano, embora não sejam cópias matemáticas de buracos negros, funcionam como um verdadeiro cemitério marinho. Aposto que muitos de vocês viram uma foto do Great Blue Hole, que foi descoberto pelo famoso explorador oceânico francês Jacques-Yves Cousteau. Em 1972, ele determinou que a quantidade de oxigênio nesse buraco era muito pequena para a existência de vida complexa. Em 2019, seu nato Fabien Cousteau e o bilionário Richard Branson desceram ao fundo do Great Blue Hole. Tem 124 metros, ou 406,8 pés de profundidade, e 300 metros, ou 984,2 pés de largura. Descobriu-se que existe um verdadeiro cemitério de moluscos no fundo do mar lá. Quando os moluscos entram lá acidentalmente, eles sufocam devido à insuficiência de oxigênio e depois disso morrem em suas carcaças pontilhando o fundo do grande buraco azul. O oceano também não escapou das mudanças em seu relevo decorrentes da atividade humana, com uma cicatriz deixada por pessoas há mais de 70 anos. Estamos falando sobre o atol de Bikini nas Ilhas Marshall. 23 bombas nucleares foram detonadas lá entre 1946 e 1958. Os pesquisadores mapearam os vestígios das explosões no fundo do oceano. Os cidades de danos eram do dobro do tamanho do Central Park da cidade de Nova York. A maior cratera tem uma forma oblonga em comum, com um diâmetro de 2 mil metros, ou 6.560 pés, e uma profundidade de 76 metros, ou 250 pés. Com base nesses indicadores, os pesquisadores determinaram que a cratera emergiu de várias explosões. A bomba de 15 megatoneladas Castle Bravo e a bomba de 11 megatoneladas Castle Romeo, com os elementos químicos radioativos remanescentes no fundo da cratera após essas explosões até agora. Mas nenhum desses buracos representa uma ameaça tão grande para a humanidade e para todo o planeta quanto o fato de que o próprio fundo se dissolve, simplesmente desaparece. Para obter a prova, você não precisa ir ao fundo do mar. As medições de laboratórios serão suficientes. Ao imitar a composição química exata do solo do fundo do mar, adicionando água do mar, você verá que o solo começará a se dissolver. O fundo do mar é branco como giz, visto que a maior parte dele é coberto por calcita. Na superfície, isso é encontrado como calcário e giz, mas no fundo do oceano, a calcita é formada a partir de esqueletos e conchas de animais marinhos, bem como de algas calcárias. Essa camada é um verdadeiro airbag para o oceano. A calcita salva o oceano do dióxido de carbono, que oxida suas águas e destrói os recifes de coral. Muito CO2 cria uma espécie de círculo vicioso. Quanto mais ácida for a água do oceano, mais intensamente a camada protetora do fundo se dissolve, levando a uma acidificação ainda maior do oceano. O que acontecerá se a acidificação dos oceanos continuar inabalável? Eu já disse a vocês mais de uma vez em meus vídeos, mas a resposta curta é que isso significará o fim da humanidade. É difícil dizer se os buracos do fundo da costa da Califórnia estão de alguma forma associados ao dióxido de carbono. No entanto, os processos destrutivos no oceano demonstraram mais uma vez como o nosso planeta está bem ajustado. Apenas um pouco a mais de qualquer substância, CO2 neste caso, resultará em consequências devastadoras em todos os níveis. Isso sugere que a atividade destrutiva antropogênica atingiu o fundo do poço, tanto literal quanto figurativamente. Verdade, há algo de bom nisso. Os análogos oceânicos de buracos negros que mencionei antes, eles dão esperança de que o aquecimento global pode ser interrompido ao nível do mar. Mas pode ter sucesso? Por favor, deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para não perder os novos episódios que ainda estão por vir e dê uma curtida. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos. Riddle é sempre muito mais divertido juntos. Até a próxima!